Ó, agora o bicho pegou. Por quê? Porque a questão é feia. É feia, mas não é tão difícil não. Vou te fazer. Ele fala que tem um ponto C numa haste homogênea, AB, ACB, né? Uma seção reta uniforme, no fio que está preso aqui uma mola, no ponto D numa parede vertical, outra parte da mola. A extremidade A da haste está articulada no ponto O, que é aqui. Quer dizer que a haste pode girar em torno do ponto O, tá bom? A haste sustenta pesos de 20, 40 e 60 N e ela está em equilíbrio estático, tá bom? Eu quero saber, moçada, qual é o valor da constante elástica da mola. Veja, para saber a constante elástica da mola, eu tenho que calcular primeiro qual é a força elástica que atua na mola. É a primeira coisa que eu faço. Depois eu venho com o papinho de calcular a constante elástica, porque a força elástica que vai atuar na mola, ela é K vezes Δx. Tudo bem para todos? Então tá bom. Pinguim, como é que nós vamos fazer? Olha, camarada, eu vou ter que fazer isso daqui desenhando as forças que atuam na haste para mantê-la em equilíbrio. É uma questão de toque, é uma questão de momento de força. Se você tá vendo essa prova aqui desse PSEX, momento de força, estática, equilíbrio e de corpo extenso, eles gostam, valeu? Gostam mesmo. Então o que eu vou fazer? Vou desenhar aqui para cima, ó, ó, uma força que eu vou chamar força de tração. Na verdade é a força elástica, eu vou chamar de tração só para ficar mais fácil para mim. Vou decompor essa tração nesta componente aqui, ó, que é perpendicular à própria barra. Fica mais fácil para mim. E a outra componente da tração, gente, ela estaria aqui para a esquerda, que seria o TX. Essa componente da tração, ela não faz torque, porque a linha de ação dela passa pelo eixo. Ó, o eixo de rotação, ele tá aqui, ó, esse aqui é o polo, tá? Então para eu fazer a questão, eu vou fazer aquela técnica de dizer que o momento total no sentido horário é igual ao momento total no sentido anti-horário. Então vamos fazer, ó, o momento no sentido horário, pegando em módulo mesmo, tá? Tem o mesmo valor do momento no sentido anti-horário. Pode ser assim? Pode. Vamos lembrar que momento é a força multiplicado pelo braço, tá bom? Essa é a fórmula de momento que eu vou usar. Tranquilo? Muito bem, professor. E agora? Bom, agora, quem faz momento horário são essas três forças pretas aqui, ó. Esse peso, esse peso, esse peso. Cada um com a sua distância, cada um com o seu braço de alavanca, tá? Então vamos fazer a conta para você, ó. Quem faz momento no sentido horário vai ser a força de 20 com o braço de 1. Então é força vezes braço. Mais a força de 40 com o braço que vale 3, que é a distância daqui até o eixo de rotação. 40 multiplicado por 3. Mas o braço de 60, ó, é o 60 multiplicado por 4, porque é toda a distância, né? É 60 vezes 4. Tudo isso tem que ser igual, gente, ao momento do TY, que é o TY vezes o braço do TY, que ele vale 2. Tudo bem? O braço é daqui até aqui, ó. Concorda? Muito bom, professor. E daí, pinguim? Cara, e daí que eu vou agora fazer a continha. Continha para achar o TY, ó. Isso aqui vai dar 20 mais 120 mais 240 é igual a 2 vezes o tal do TY, que eu quero achar, tá? Muito bom, isso aqui dá 360, 380, não é não? Legal. Ah, mas só que o TY, ó, ó, vou fazer o seguinte, ó. Como eu tenho aqui, gente, ó, nesse triângulo que está aqui, está vendo, ó? Eu tenho esse ângulo de 60 que está aqui em cima, ele vem parar aqui embaixo. Então esse ângulo aqui, ele é 60 graus também. Conclusão, que o cosseno dos 60 graus, ele é o cateto adjacente, que é o TY, pelo T. De modo que o TY é T vezes o cosseno de 60. Só que o cosseno de 60 é meio. Ah, pinguim. Então eu posso trocar aqui, ó, quer ver? Só vai ficar mais fácil de entender. O TY, gente, eu vou trocar por T vezes meio. T vezes meio, é o TY, aí tem esse 2 aqui de cima, ó. Ah, pinguimzinho, legal. Agora eu descobri, então, que a tração T, que na verdade é a força elástica, ela vale 380. Percebeu? Hum, professor. Só que ele quer saber qual é a constante da mola. Lindo. Isso aqui é a força elástica, que é KΔx. Portanto, eu vou colocar 380, é igual a cada mola, que eu quero saber, e o tanto que a mola esticou, que está aqui no texto, ó. Está vendo? 0,1. Portanto, o K, que é a constante da mola, ele vai valer 3.800 na unidade de newton por metro. Tem alternativa? Lógico que tem. Alternativa C. De boa? Questão de torque, hein? Eles gostam da parte de torque, tá bom? Estuda isso, que você vai se dar bem. Valeu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.